Tá tudo bem, você me faz bem De um jeito zen, diria antes ninguém Me deixou assim, ou olhou pra mim Como lua nova, um desconcertor bem assim O teu olhar pode hipnotizar A tua pele e o meu corpo tomar Sem nem mesmo eu poder notar Que eu posso me apaixonar Sem nem mesmo me entregar Me encontrar Dando um beijo no ar Te amar Tá tudo bem, você me faz bem De um jeito zen, diria antes ninguém Me deixou assim, ou olhou pra mim Como lua nova, um desconcertor bem assim O teu olhar pode hipnotizar A tua pele e o meu corpo tomar Sem nem mesmo eu poder notar Que eu posso me apaixonar Sem nem mesmo me entregar Me encontrar Dando um beijo no ar Te amar Que eu posso me apaixonar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau